Vejam neste vídeo onde um valente gato luta contra um coiote pela sua vida. Do tamanho de um cão de porte médio e pesando em torno de 20 quilos, os coiotes são canídeos que vivem na América Central e do Norte. São predadores espertos e oportunistas, que gostam de caçar pequenos animais em seu habitat e, claro, também nas cidades. O felino recebe vários ataques, mas sempre ataca de volta. E no fim ele consegue escalar uma viga e se salvar. Sem dúvidas, esse gatinho acabou de gastar uma de suas sete vidas. Vezes, os caras tentaram me matar na amiga rosa.